Música Eu partilho de Araraquara Com destino pra goiá Quando eu vim da minha terra Passei por Minas Gerais Eu passei campinas tris Aguados ananás Os olhos que lá me viam De certo não me ver mais Fiz a minha embarcação Lá na estação do Brás Meu amor me procurava Notícias pelos jornais Eu padeço, ela padece Padecemos dois iguais Quem parte leva saudade Pra quem fica é muito mais Música Eu olhei para o horizonte Música 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 Música